Fala galera, mais um vídeo do canal PlayHard que é o meu canal do YouTube, pra quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno, pra quem já conhece, tô aí hoje com mais um vídeo galera, mais um vídeo hoje da série Evoluindo uma Vila. Galera, dá uma olhada como já tá insana a nossa vila aqui, da série Evoluindo uma Vila, comecei do zero essa aqui no canal, vamos esperar nossas tropas ficarem prontas aqui, eu quero fazer um ataque da mãe nesse vídeo, eu quero fazer muita coisa nesse vídeo, dar muita dica top, mostrar a nossa vila como é que já tá aqui, meu Deus do céu, vamos ver se a gente consegue fazer isso de uma forma rápida aí, sem vocês ficarem cansados da minha voz aí bizarra. Ô galera, a parada é a seguinte, eu quero falar primeiro o que eu já evoluí aqui na minha vila, vocês podem ver o muro nível 7 maximizado, quero botar pro nível 8 aí, mas tá faltando tempo parceiro, tá faltando tempo aí pra esses muros nível 8. Coloquei esse morteiro aqui, eu acho morteiro uma das defesas mais importantes aí do CV8, vou colocar essa defesa aérea agora ao vivo pra vocês, PEM, na hora. E esse elixir que a gente tem aqui, eu vou botar onde? Vamos ver, quanto tempo de laboratório? Dois dias ainda? Então eu vou botar na broca mesmo, velho, é broca nível 3. Broca nível 3, porque tá chegando a hora que a gente vai precisar de muito elixir negro. Tanto pra botar o rei bárbaro aí, nível 10, que precisa de muito elixir negro, quanto pra colocar tropas aqui de elixir negro como corredor, servo, valquíria, etc. Galera, eu acho que o seguinte, as melhores tropas de guerra pra CV8, sem ser o dragão que eu tô upando aí, é corredor e valquíria. Eu acho que o gigante pode ajudar dependendo do ataque, eu acho que os magos podem ajudar dependendo do ataque também. E eu quero falar nesse vídeo também sobre ordem de evolução de tropas. Muita gente tá me perguntando que tropas evoluir primeiro, o que você deve melhorar antes, tropa de guerra, tropa de farm. Então eu vou falar um pouco disso aqui, porque eu acho muito válido explicar aí dessas dicas, dessa série realmente pra dar esse tipo de dica e beleza. Galera, assim que eu coloquei o CV8, o laboratório já tava aí pra colocar as tropas nível 5, é muito importante você botar o que você usa pra farmar primeiro, velho. Eu coloquei arqueirazinha aqui, coloquei gigante, e eu uso eles praticamente junto com alguns bárbaros pra farmar, velho. Então agora que eu tenho eles fortes já aí pro CV8, nível 5, e eu acho que vocês devem fazer o mesmo se você usa bárbaro e goblin. Aí você não upa aí, por exemplo, a arqueira e o gigante, upa o bárbaro e o goblin. Varia aí da sua estratégia de farm, o mais importante é você ter as tropas de farm no nível bom, antes de pensar em evoluir as tropas de guerra, porque com as tropas de farm no nível bom, você vai tá evoluindo aí suas defesas muito mais rápido, conseguindo muito mais recurso. Você vai começar a encontrar a vila muito forte quando você estiver começando no CV8, se você estiver numa liga aí, sei lá, ouro 2, ouro 1, sei lá. Então é importante você ter tropas de farm forte, pra poder infiltrar nas vilas inimigas, conseguir elixir negro, que quase sempre vai tá protegido. Então primeiro de tudo, tropas de farm. Depois, galera, você vai focar na sua estratégia de guerra preferida. O que eu recomendo é colocar, primeiro de tudo, o dragão aí, que é uma tropa básica. Você já deve tá treinado com dragões aí, vindo de um CV7, bem evoluído. Colocar feitiço de cura também aí, logo que seu laboratório tiver disponível, porque eles vão ser muito úteis tanto no seu farm, com gigantes, bárbaro, arqueira, quando na sua guerra, se você for usar valquírias, corredores, alguma coisa desse tipo. Então tem que ficar esperto aí, tem que manjar como que funciona. Você também ganha aí os seus quartéis negros. É importante evoluir eles aí, pra conseguir o golem, por exemplo. Esse aqui tá nível 1 ainda, mas esse outro aqui tá indo já pro nível 4, mano. Então você tem que liberar algumas tropas de guerra, que são muito importantes aí. Cedo ou tarde, você vai precisar de um golem. Vai precisar aí de valquírias, corredores, dragão aí nível 3. Pode ser que você não use muito depois do CV8. Nossa, mano, eu tô aprofundando demais nos assuntos aqui. E espero que vocês estejam entendendo tudo que eu tô falando, porque eu disparo a falar de Clash of Clans e ninguém me segura, parceiro. Vamos ver, tropa tá pronta? Tá pronta. Bora fazer um ataque aqui então, só pra acrescentar aí no vídeo. Vamos ver se a gente acha alguma vila aqui. Olha só, galera, achamos uma vilazinha aqui. Vamos farmar ela mesmo? Tem tropa no castelo do clã? Tem nada assim que eu gosto, parceiro. Castelo do clã vazia é alegria aqui no meu jogo. Tem um rei bárbaro enchendo o saco, vamos deixar ele pro final. Vamos começar pegando esses bagulhos aqui, ó. Gigante, bárbaros, arqueiras. Já vamos limpar aqui essas três minas aqui, esses coletores, etc. Limpa logo, galera. Limpa logo que eu vou pular pras outras. Já limpou aqui. Aqui tá resolvido, eu acho. Vamos ver se tá resolvido mesmo. Vai, arqueira. Ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí. Uns bárbaros aqui também. Ixi, vai faltar, vai faltar uns tapas. Beleza, já era ali. Vamos pegar aqui agora. Dois gigantes, por quê? Três, três gigantes. Tem o castelo do clã aqui ainda, do clã Playhard, que eu tô passando um tempo aqui no clã Playhard pra pedir umas tropas aí, nível máximo, facilitar aí no farm pra nós. Vamos ver, vamos pegar aqui fácil. Isso aqui vai ser fácil. O gigante tá apanhando ali ainda. Vai, pega esse ouro aí e vamos ver o que mais que tem. Aqui pra baixo é o resto, galera. O que tá foda agora é esse... É esse rei bárbaro. Vamos fazer assim, ó. Gigante aqui. Castelo do clã também. Um grupo de bárbaro aqui. Agora que os morteiros já estão focados no gigante. Nosso rei bárbaro, eu vou jogar ali pra ele pegar o rei bárbaro inimigo. Beleza, aqui tá tranquilo também, pelo que parece. Nossos gigantes vão aguentar bastante porrada ali. Ih, beleza. Vamos ver aqui. O centro da vila tá em pé aqui ainda. Vou tentar pegar o CV aqui também. Vamos ver se dá certo. O nosso rei bárbaro veio pra direção do CV aqui. Isso vai ajudar muito. Vamos acelerar aqui o rei bárbaro pra pegar esse CV logo. Já roubamos quase tudo da vila. Podemos finalizar o ataque aí com uma estrela. Economizar a vida do rei bárbaro. Não tinha mais nada pra roubar aí. Foi um farm muito top. Beleza, galera. Hoje o que eu tinha pra mostrar pra vocês aí é como tá a nossa vila aí. Tá evoluindo aos poucos aí. Vocês podem ver. Tô conseguindo dar uma farmada nela. E a questão das tropas aí. Muita gente perguntando que tropa que eu upo primeiro. Primeiro de tudo, sua estratégia de farm foca nela e evolui ela o máximo possível. Feitiços e tropas. E depois disso, você vai conseguir evoluir muito mais rápido suas tropas de guerra, seu rei bárbaro e as outras tropas aí que restarem. E também nas defesas da sua vila aí, você vai conseguir recurso muito mais rápido com tropas de farm fortes. Quem curtiu o vídeo, quem curte a série aí Evoluindo Uma Vila, deixa um like no vídeo que ajuda muito. Conto com o like de vocês aí pra continuar esse tipo de vídeo. E é nóis, galera. Uma dica aí pra vocês, meu canal secundário, vídeo de CSGO, de Ark, de GTA Online, de The Witcher, de várias coisas, mano. Primeiro link da descrição, já temos mais de 110 mil inscritos. Então falta você lá pra ver a insanidade que tá, mano. Tamo junto, galera. Canal PlayHard é nóis. Fui. Tchau. Tchau.